Olá, todo mundo assistindo o Hangout Carlotas, estamos aqui hoje de laranja, para você que está ouvindo o podcast e você não vai entender a piada, se você quiser entender a piada, entre no youtube.com.br carlotas tv E o nosso convidado de hoje é muito magnífico, então vou rapidinho falar aquela encadinha aqui de que Carlotas, para quem não sabe, é um negócio com propósito social que busca expandir a conversa da empatia, do respeito, da desconstrução do perfeito e toda a aceitação da diversidade, através de diversas maneiras, entro no carlotas.org para saber mais Deixa eu dar uma olhada para a minha chefa que vai apresentar o nosso convidado, oi chefa Oi, tudo bom? Tudo Bom, o nosso convidado é um remake de 2015, que eu consegui agora participar, porque esses dois me excluíram da primeira conversa e agora, além de me excluir da primeira conversa, eles estão usando o uniforme e não me avisaram, então eu estou um pouco chateada Mas, vai ser um papo extremamente divertido com o Petsukumo Lá em 2015, ele se apresentava como educador, professor biólogo E hoje ele é ludólogo assumido, porque ele viu que essa caminhada dele levou ele realmente para esse universo, do qual ele não sai mais, e ele é fundador do Sua Vez Fê, super bem-vindo Queria que você fizesse as correções na apresentação e falasse um pouquinho da tua trajetória, porque de 2015 para cá, muita coisa aconteceu, acho que na tua vida, na tua caminhada, temos um TED no meio do caminho Enfim, bem-vindo Bom, eu acho que a apresentação está ótima, eu não mudei muito, eu acho que na verdade eu me aprofundei mais nessa área que é essa área de educação com jogos Enquanto que antes eu ainda estava tentando me definir, por isso que eu falava que era biólogo, educador, e o que mais você falou? Nem sei Tudo de jogo, maravilhoso, falou É, então, mas eu acho assim, eu ainda sou um pouquinho de todas essas coisas que você falou, mas o foco foi mesmo para jogos e por isso que acabou ficando isso, né? É, eu tenho cada vez mais, e é engraçado porque eu falava também que eu era consultor de RH, né? E cada vez mais eu estou percebendo que não é bem isso Que na verdade eu raramente vou para uma sala de treinamento ou uma sala de aprendizado, eu raramente vou sozinho Eu comecei a perceber que eu ia com outras pessoas sempre, era muito raro eu estar lá eu solo E aí eu percebi que na verdade é porque eu sou aquele cara que fornece experiências vivenciais para os consultores Então isso começou a cada vez mais aparecer e a gente vai achando seu lugar do mundo, né? E como eu sempre falo que eu faço tudo em modo de design, né? O que quer dizer isso? Eu vou fazendo enquanto a coisa está acontecendo, eu vou tentando entender e vou aparecendo com as oportunidades As oportunidades que aparecem, eu vou indo atrás, eu percebi que cada vez mais era isso que eu estava entrando, né? Então, aquela história da criatura que toma conta do criador, né? Então é meio isso, né? Eu acabo indo muito atrás daquilo que foi aparecendo e isso tem me dado muito prazer mesmo Porque é uma área que realmente faz muito sentido para mim E é exatamente isso que o Fê faz aqui com a gente em Carlotas Ele é super parceiro e faz parte do time Quando você falou de experiências vivenciais, né? Para os consultores, é muito desse teu olhar que a gente trabalha uma vez que um dos nossos pilares É a arte, a ludicidade E aí, então, queria que você começasse falando do lúdico na educação Por que usar o lúdico na educação? Eu acho que existe uma questão muito forte do lúdico e da educação que se encontra Que é o tal do recorte, né? A gente entende que para poder ter uma boa educação A gente precisa separar a coisa e ser um pouco analítico E separar e botar em uma certa caixinha E ter o que a gente chama de framework, né? Ter aquele recorte para poder trabalhar aquele assunto E trazer aquela lente da pessoa que está aprendendo alguma coisa Trazer aquela lente para aquilo, para que ela possa se concentrar sobre aquilo E entender melhor aquilo com a profundidade que a gente necessita, né? Então, para poder fazer isso É importante que você tenha essa delimitação do seu assunto E tire de lado aquelas coisas que talvez sejam ruídos, né? Então, quando você tem uma situação de aprendizado Você começa a falar, por exemplo, sobre empatia Que é um assunto que a Calotas fala muito Então, assim, no nosso dia a dia A gente tem várias situações onde a empatia é interessante Onde acontece a empatia E onde a gente se relaciona com coisas que poderiam ter empatia Mas isso fica muito diluído pela quantidade de ruídos Pela complexidade do momento Pela quantidade de coisas que estão acontecendo, né? Então, o que acontece? Quando eu tenho um jogo sobre isso Aí eu começo a tirar fora todas aquelas coisas que são essas variáveis E eu consigo entender melhor aquilo que acontece Então, por exemplo, quando eu perco um jogo Porque eu não fui empático o suficiente Isso fica muito mais claro do que numa vida real Então, se eu chego numa vida real, numa situação real Onde eu chego e não sou empático Eu posso falar que isso aconteceu porque a outra pessoa não estava conectada Eu posso falar que existiam outras pessoas que estavam se intrometendo Que eu não tinha tempo para fazer aquilo E que eu tinha várias variáveis que estavam interferindo nisso Quando eu estou no jogo, o objetivo é esse A ideia era essa Então, eu não fui empático o suficiente Isso fica claro Então, eu consigo relacionar muito bem uma coisa com a outra E aí eu consigo ter a percepção de que Poxa, eu não estou sendo empático o suficiente E porque está tão claro Eu consigo me sensibilizar em relação a isso E poder me conectar mais com isso Poder ter foco para que isso possa acontecer mais vezes E muitas vezes a gente faz uma segunda rodada Quando tem esses jogos, a gente faz uma segunda rodada E uma vez que dada a consciência para ele Ele fala assim Ok, agora você vai ter a chance de experimentar ser empático E poder comparar com a forma anterior E aí ele consegue, isolando essas variáveis Olha que interessante Você tem uma que é exatamente a mesma situação do que a outra Só que a única diferença é que nessa você está sendo mais empático E aí eu consigo comparar a segunda situação com a primeira E aí eu falo Poxa, olha como eu tive resultados melhores porque eu fui empático E aí eu consigo, a partir daí Não só me sensibilizar Mas experimentar a minha nova forma de agir E perceber que isso dá resultados interessantes Então, o que é interessante é assim Eu não estou mais só aqui no entender Eu sei, todo mundo sabe que é importante ser empático E todo mundo fala isso Se você perguntar 10 entre 10, vão falar que é importante ter empatia Só que aqui, no sentir e no corpo Quantas pessoas vão realmente praticar isso? Então, ele acaba um pouco com o discurso Aquele discurso institucional de que Não, vamos todos ser empáticos Lindo, maravilhoso Mas como é que é no real? Na hora que eu preciso ser mesmo Será que eu estou sendo empático de verdade? Ou será que eu estou só no discurso? E muitas vezes a nossa percepção Aquele efeito Dunning-Kruger Que é o efeito de que você se acha muito melhor do que você realmente é Principalmente quando você tem pouco conhecimento sobre aquela coisa Então, quando você tem o efeito Dunning-Kruger É muito difícil eu perceber que eu não estou sendo empático Agora, quando eu vou e vivencio Eu faço assim Puxa, eu perdi porque eu não fui empático Ou então eu fui mal porque eu não fui empático Aí eu consigo trazer essa percepção de um modo Opa! Tem alguma coisa errada Eu preciso me rever E aí eu preciso me reformular Então, eu acho que é esse que é o poder Não só do lúdico Mas de qualquer experiência que a gente proporciona Que a gente faz acontecer numa hora de treinamento Nessas horas a gente consegue trazer Essa percepção do entender para o sentir Quando a gente traz para o sentir Aí nada bate É aquela situação onde você já teve algumas vezes Que a pessoa teve uma experiência Que ninguém mais acredita Mas ela continua acreditando Porque simplesmente ela viveu e ela não pode negar isso Então, quando a gente vive essa situação É muito mais forte do que qualquer outra coisa Que alguém fale para a gente Ou que a gente entenda Porque agora a gente sente isso Não, lindo E eu acho que assim Por isso que para a gente em Carlota Sempre foi muito importante o lúdico Tipo, a gente sempre entendeu Que trabalhar o socioemocional A empatia e outros Foi muito difícil você ir pela porta da frente Fê, que nem você mostrou Tipo, entender Faz muito mais sentido ir para o sentir Porque daí você sentindo aquilo E a prática daquilo também Você consegue reacessar cada vez Talvez mais facilmente Porque a gente vive numa sociedade Que corta muito a nossa empatia Tipo, a gente é muito centralizado em nós mesmos Quer falar alguma coisa, Fê? É, e tem uma outra questão Que é assim Você falando me lembrou de outra coisa Que é o efeito emocional Quando você deixa Tem uma experiência que é emocional Ela fica como uma âncora Para que ela possa voltar depois Em vários momentos da sua vida Para te lembrar Olha, lembra disso Eu costumo falar que Eu costumo falar, não Na verdade isso não é meu Mas eu gosto muito de repetir Que a emoção Ela é como se fosse um LED Na nossa cabeça Falando, presta atenção nisso Que isso é importante Então a partir do momento Que a gente tem essa experiência emocional Que normalmente é o lúdico Que vai trazer para a gente Ou a arte Ou seja lá o que for Mas esteja dentro desse círculo lúdico Ele vai fazer com que você se lembre Com muito mais facilidade disso Então ele vira uma âncora Para que a gente possa ter Um autodesenvolvimento posterior Então quando eu falo 7 a 1 Todo mundo lembra da situação Todo mundo lembra com quem estava Com quem eram as pessoas Qual situação Às vezes até em que lugar você estava No seu sofá Então tudo isso você lembra Por quê? Porque na verdade existe Uma carga emocional muito forte E a partir do momento Que você lembra Isso se torna uma âncora Para que você possa ter Um autodesenvolvimento depois Seja do que você esteja trabalhando Você vai ter uma âncora Para esse autodesenvolvimento Qualquer um que tenha assistido Divertidamente Sabe disso Quem trazia essa reflexão forte Era a tristeza E não por acaso No Divertidamente O grande ponto de tristeza dela Era depois de um jogo Quando ela perde um jogo Então acho que a gente tem Essas relações que a gente vai vendo Que não são por acaso Elas estão lá Porque elas são realmente muito fortes Sensacional Nossa, muito bom E é isso Tipo, reacessar Adorei Não, adorei E o... Ai, calma Agora você me colocou mais coisa na cabeça Preciso aumentar meus pensamentos Mas deixa eu tentar Só assim Porque só para voltar Para a minha experiência com o Lud De que quando a gente decidiu Trazer isso tão forte para Carlotas De tipo Vamos experienciar isso Vamos sentir E a gente A gente trata Carlotas Principalmente Nas escolas Como um lugar onde a gente vai visitar Esse lugar seguro Com uma conversa segura E eu acho que Foi a Joyce Que trabalhava com a gente Que trouxe a primeira vez A viagem para Carlotas Como uma ruptura mesmo Então a gente fazia o aquecimento E colocava na orelha Né, Fabi? No olho E aí tipo A gente sai daqui E a gente vai para lá Né E eu E um outro parênteses Que tem a ver com isso também Eu tento muito explicar Para o meu marido Que é americano O que é a ludicidade E a gente estava falando isso antes Que a tradução da palavra lúdico É muito difícil Porque aqui fica playful Que é mais a ver com o jogo E eu sempre falo para ele Eu falo Meu, ludicidade Fê Quero até validar isso aí Com você Com o nosso guru Eu falo assim Que a ludicidade Tipo Ela é Ela é um jogar Mas ela é também responsável Por essa ruptura Tipo A gente quebra aqui A gente vai para um lugar A gente vai para um jogo A gente vai para uma história A gente vai para um quadro A gente Sei lá Isso que você está falando Carla É exatamente O círculo mágico O círculo mágico Foi esse postulado Que o Johan Ruizinga Trouxe lá no começo Do século passado Pasmem É uma coisa bem antiga Mas que a gente não tem Muita consciência Porque ficou muito teórico mesmo Mas quando agora Que está sendo recapitulado Isso Que está sendo Resgatado Isso aí A gente percebe Que o círculo mágico É todo esse momento Que tem um significado maior Dentro do círculo mágico Eu tenho um significado maior Então eu costumo dizer O que? Eu costumo dizer Que Quantas pessoas Ficariam assistindo Uma outra pessoa Chutar uma bola Numa rede Só por isso Ninguém Ninguém tem muito saco Para ficar olhando Uma pessoa Ficar chutando uma bola Numa rede Agora Uma final de Copa do Mundo Tem um bilhão De pessoas assistindo E esse é o poder Que um círculo mágico tem São 22 pessoas Dentro de um campo Chutando uma bola Na rede do outro E um bilhão de pessoas Assistindo Então assim É assustador Um negócio desse Você tem um potencial Lúdico desse tamanho Onde você tem Estádios Que custam Bilhões Sendo construídos Para que as pessoas Possam ter essa emoção Ter essa conexão Do lúdico Nessa hora que a gente vê isso A gente vê que o lúdico Não tem nada de supérfluo Não tem nada de opcional O lúdico é absolutamente Necessário O Mark Bekoff Que é um etologista Muito Estudioso de comportamento Muito famoso Ele fala que Brincar é se preparar Para o inesperado Então na verdade O brincar Ele está lá Como uma forma De gerar repertórios Gerar repertórios Para você lidar Com uma situação Que você não sabe Qual vai se deparar Então não dá Para você Ter um adulto Que Um leão adulto Que caça bem Se ele não brincar De caçar o rabo Do um Do outro Quando é criança Então assim A gente vai ter Certas situações E essa parte A minha Como biólogo Que eu acabo interpretando A gente tem Certas situações Que elas são Absolutamente Recompensadas Pelo prazer Porque a gente Precisa treinar Aquilo E aquela coisa Em si Ela tem que ser Prazerosa Para que a gente Possa treinar Aquilo suficiente Então o prazer É a forma Que a evolução É a forma Que a evolução Trouxe Para poder Fazer com que Você faça Aquilo que é necessário Então assim É importante Eu treinar De caçar É Mas seria horrível Porque é um baita Gasto de energia De tempo De eu ficar treinando A fazer alguma coisa E aquilo não tem Um fim em si Dentro Naquele momento Eu não tenho Por que ficar treinando Por que eu vou treinar Se eu não vejo Resultado disso Mas eu vou ver Resultado lá na frente Então pra que eu possa Treinar agora E possa me sentir Motivada Realmente a treinar Aquilo tem que ter Prazer na história Então é por isso Que a evolução Trouxe isso Então assim A gente tem que usar Isso a nosso favor Para que a gente possa Treinar várias coisas Que a gente não sinta Muito motivação Para fazer agora Mas que está No longo prazo Aquilo vai ser importante A gente fazer É uma espécie de Como se fosse É como se fosse Um hacking Se a gente estivesse Hackeando o nosso aprendizado Entender o que Que realmente faz Com que a gente se sinta Compelido a aprender coisas Acho que é isso Desculpa Fabi Não imagina Eu tenho duas perguntas Pensando um pouco Nisso que você está trazendo Talvez pra gente E aí voltando Ao português Inglês Enfim Tem a diferença Do brincar E do jogar E aí quando a gente fala De adulto Da resistência Por exemplo Dos adultos Alguns a jogar E esse universo Do brincar Que eu não sei Enfim Na minha cabeça É algo um pouco Mais espontâneo Ou alguma coisa assim Isso vai se perdendo Ao longo da jornada Então eu queria que você Comentasse um pouquinho Sobre isso É e é interessante Porque na verdade Essa diferença Entre brincar E jogar Ela existe Em pouquíssimas línguas Português É uma delas Mas nas línguas latinas Você não encontra É muito raro Em japonês É a mesma palavra Em alemão É a mesma palavra Então assim Tem uma série De idiomas Eu encontrei Eu fiz uma boa procura Disso Encosticando dois Ou três idiomas Que tinham palavras Diferentes Entre uma coisa Ou outra Mesmo o latim É a mesma Mesma palavra E é legal Assim Tudo tem seu lado Bom e ruim Mas o lado De não ter diferença É que Aquele cara Que gostava De brincar Ele não vai Sentir mal De poder brincar Quando fica mais velho Porque ele brinca De futebol Ele brinca De tênis Ele brinca De uma série De coisas Que é aceitável Para que adultos Façam No entanto Existe uma diferença Assim Que é No jogar Eu tenho Uma estruturação Maior Das regras Dos objetivos A diferença Entre brincar E jogar É a estrutura Então assim Não Não tem diferença Onde eu falo Aqui é Jogar Aqui é brincar Mas existe um degradê Existe um gradiente Onde eu vou ter Coisas que são Mais pro lado da brincadeira E mais pro lado do jogo Mas isso também quer dizer Que eu posso chamar Qualquer jogo de brincadeira E qualquer brincadeira De jogo Porque no final das contas É muito A caixinha Que você É o tamanho da caixinha Que você está trabalhando Se você tem uma caixa grande Tudo cabe lá dentro Então Eu acho que Sempre É interessante A gente saber Que sim Tem diferença Mas essa diferença Talvez não seja Tão grande assim E que talvez Quando eu estou jogando A gente precisa entender Que a gente está brincando Também É engraçado perceber Dentro A gente está Às vezes Que lida também Com adulto Dentro desse universo Do brincar E do jogar O quanto Você percebe Muita coisa Da personalidade Ou do jeito Da pessoa Então essas Não só as experiências E atividades Que a gente faz Mas mais recentemente Que a gente tem feito Muito jogo da empatia É sim É muito legal Se olhar A dinâmica Do grupo E fica muito transparente Assim A posição A gente passou Por um jogo Junto Da empatia E foi muito claro Isso também Mas a gente tem feito Esses online E você já começa A ver para onde Que vai o jogo O que vai acontecer Onde não vai funcionar E no debrief Então É muito engraçado As justificativas Que tentam trazer E como a gente Acaba se revelando Nesse lugar Que a gente Meio que pode Fazer O que a gente é De verdade É E eu acho assim Tem uma frase Eu não lembro Qual dos filósofos Mas é Ou é Platão Ou Aristóteles Que tinha uma frase Que falava Você conhece mais uma pessoa Em uma hora de jogo Do que uma vida inteira E eu e uma turma A gente gosta de falar Que atrás do jogo Ninguém se esconde Porque no final das contas É isso Você se entrega realmente Para esse círculo mágico Você começa a entender Que você pode Qualquer coisa lá dentro E principalmente Você se conecta Para uma infância Onde você não tinha Muito limites Dessas coisas Dessas barreiras sociais Que a gente tem hoje Essa dita graxa social Que a gente se desenvolve A gente não tinha muito Então a gente faz Tudo aquilo Que a gente era Permitido na época E é aí que a gente Se trai Muitas vezes E se trai De uma maneira legal Porque na verdade Você se deixa ver Como você realmente é E não só os outros vejam Mas que você mesmo Veja você mesmo Você veja você mesmo Então ao fazer isso Você se torna consciente De coisas que talvez Não estivessem tão conscientes E quando você tem isso Você se dá a oportunidade De poder se sensibilizar com isso E talvez corrigir algumas coisas Que você não acha Que sejam tão legais Sim E temos participação especial De Toshio aí Tô 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 Eu preciso que eu faça silêncio Querido Você tá atrapalhando Tá bom? Tá bom? Não, mas você tá fazendo Querido Espera um pouquinho Home office Espera um pouquinho É O Fê colocou Exato Normal, né, gente? Eu adoro ver os Crianças atrapalhando Pronto Voltamos Voltamos Plim, plim O Fê Calma Fabi, você ia concluir Alguma coisa? Não Era isso que eu queria Perguntar pra ele Achei muito interessante O Lúcio Do brincar e jogar E que a gente No Brasil tem Então talvez seja Essa minha dificuldade Na tradução mesmo Porque Tipo, playfulness Aqui é muito Pra criança, sabe? É muito brincadeirinha Tipo A gente não é que quer dizer Que adulto não pode brincar Mas é como eles veem, né? E quando a gente fala Que Carlota Faz muito É levar o lúdico Pra oficinas Dentro de empresas, né? E a gente leva E aqui nos Estados Unidos É isso que eu tô querendo Viabilizar Tipo, e como é que eu posso Falar isso De uma maneira Bom, mas esse é um outro problema Pra uma outra hora Eu acho que assim Tem uma coisa Que eu acho que vale a pena dizer Carla É que assim Esse preconceito Existe também Em português Quando a gente fala De lúdico Eu não falo Que eu sou lúdico Eu falo Que eu faço Vivências experienciais Talvez tenha aí Uma resposta Pra sua questão Porque na verdade Traz A gente faz Vivências experienciais Pra ambientes De aprendizagem Quando a gente percebe Que a gente tá Fazendo isso As pessoas Desarmam um pouco Aquelas barreiras Aqueles muros Que elas erguem Contra o lúdico Muito por conta Talvez de lúdicos Muito mal aplicados Ou até mesmo Alguns preconceitos Que apareçam Mas E aí depois O que eu faço É um cavalo de troia Porque aí a gente vai Brinca Joga Faz toda aquela coisa Eles se comportam Como crianças E aí no final É diferente É diferente Nossa é diferente De você chegar lá Com o Fê Jogando Vamos aqui Experienciar a empatia Vamos falar disso Que vocês sentiram Do que fazer um powerpoint Tá aqui no dicionário Empatia Isso, isso, aquilo Vamos calçar o sapato Do outro Tipo não galera Vamos aqui Vamos viver E eu fico Gente Eu tenho essa coisa Com empatia De querer constantemente Praticar Eu acho que a empatia Tem esse lance Com o lúdico Em comum Que ela é Eu até escrevi isso aqui Que eu vou validar Aqui com os dois experts De empatia e de lúdico Que ela é A empatia eu sei que é Assim Mas o lúdico também Potencializado Com o uso da imaginação Da criatividade Sabe Você Sim Porque é uma coisa assim Ah, vou jogar o war Tô aqui no mapa Né Meus tanques Ok Aí a outra é tipo O tanquinho aqui ó Andando no mapa Chegando aqui Conquistando o país Andando Sabe assim Tipo Você conseguir se imaginar Não sei Fê, me ajuda Pra mim isso é muito importante Pra mim é quase Condição básica Pra eu gostar de um jogo Né Eu gosto muito de jogos Que a gente são chamados Jogos abstratos Que não tem tema Mas quando eles tem tema E eu consigo entrar Dentro desse tema Dentro da história Né Eu acho que tem um quê De storytelling aí De narrativas, né Quando eu tenho isso O meu prazer de jogar É 10 mil vezes maior, né Existem hoje Certos jogos Que eles são O que a gente chama De story-based Story-based mechanic Né Que é uma mecânica Baseada em histórias Então assim Na verdade A mecânica principal É a própria história Do jogo Né Então enquanto você vai Ele lembra um pouco RPG Mas não tem aquela Complexidade toda Do RPG É muito mais ágil Que o RPG Então Ele faz você Mergulhar De uma tal maneira Que você consegue Realmente se imaginar Dentro dessa É Você vai Acho que assim É essa quebra Da realidade mesmo Né Eu vou lá E eu entro E eu tô mergulhado E é um momento Que eu consigo Me desligar De todo o resto Né Então eu acho Que tem essa coisa De imersão Que eu acho Que é tão importante Pra muita gente E pra muito jogo Também É que você acaba Meio que entrando Também no personagem Né Então quando a gente Faz esse movimento Você vivencia Mais profundamente Porque aí você Tem uma liberdade Poética De poder Experimentar Algumas coisas Que A nossa persona Não pode No dia a dia Né Ou não se permite Fazer no dia a dia É E tem uma coisa Muito louca Né Que assim Tem uns estudos De crianças Que viveram Chacinas nos Estados Unidos De tiroteios Né E Elas Depois de um tempo Elas começaram A pedir armas Pros seus pais Né E aí Assim Primeira reação De qualquer pai Responsável E consciente É falar Você ficou louco Você não entendeu Nada do que aconteceu Né E aí Alguns pais Conscientemente Ou não Eles acabaram dando Armas Para os seus filhos De brinquedo Né E aí o que aconteceu É que essas crianças Elas começaram A brincar Com essas armas E começaram a ter melhoras Nesses traumas Que elas tiveram Em relação A essas Situações horrorosas Que eles viveram Né Acolheram melhor Acolheram melhor Aquela situação Que eu acho Que é uma coisa Muito difícil De acontecer Mas pelo fato De ter acontecido Nessa hora Eu falo Para Opa Não é bem assim Como a gente entende Tem coisas Tem coisas Muito mais complicadas Do que isso E a nossa cabeça Funciona de maneiras Muito mais interessantes Que a gente pensa Então Eu acho Que o Lúdico Tem essa O Vygotsky Que é um baita De um Um dos melhores Pedagogos Assim do mundo Né Para mim Psicólogos Pedagogos Ele conta Tem um livro Que ele chama Formação Social da Mente Né E na passagem Sobre jogos Ele postula Que o jogo É uma forma A brincadeira Na verdade O play É a forma Que as pessoas As crianças Têm De lidar Com a tensão Entre aquilo Que é possível Aquilo que elas são E aquilo que não é possível Então se eu não consigo Ser médico Eu vou brincar De ser médico Porque afinal Eu não sou adulto Nunca vou conseguir Chegar a ser médico Mas eu vou brincar De ser médico E não vem cá Que eu vou te curar Mamãe Né Então como eles fazem isso Eles aliviam Aquela tensão De eu não posso ser Mas eu tenho Esse mundo de fantasia Onde nesse momento Eu posso ser aquela coisa Né Então Eu acho que isso É tão sensacional Né Quando a gente percebe Que tem tantas possibilidades De aprendizado Dentro desses jogos Não E ó A gente não tem muito tempo Ainda Ah A Fabi já tá brava Que eu tô cortando Mas eu sou A chata do relógio Meia hora Mas a gente tem um tempinho Só queria fazer um parênteses Que É Que Que Eu tava ligado Com o que você tava falando Fê De que Meu Quando Tipo assim Os sentimentos são reais Mesmo você sabendo Né Tô jogando Né Pretendendo É uma palavra Português Fingindo 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 Que sou médico Ou Quando eu tô jogando Lá videogame Tipo Eu Eu fico Né Animada Eu fico com medo Tipo Os sentimentos são muito reais Mesmo sabendo que eu jogo Eu sei que eu tô servada Na minha sala Eu sei que eu tô jogando Um game ali Mas eu tô com medo real Né Eu acho que é isso Tipo O que o Lúdico possibilita Lindamente E que é muito valioso Tanto Pras crianças Obviamente Quanto Pra adultos Né Porque você consegue Que a gente brinca Que é entrar pela porta de trás Né Então tipo Não vamos racionalizar a empatia Vamos sentir Falar sobre Não sei se eu não lembro Engraçado Né Carla A gente não percebe O quanto a gente brinca Né No dia a dia Eu acho que assim Eu lembro que Isso meu irmão me contou Que quando eu tava falando Lá no TEDx Tinha uma mulher Na frente dela Que falou assim Ah Eu comecei a falar Sobre jogos Ela ouviu Eu falei assim Ah eu não gosto de jogo Né Aí Você começa a falar De certas brincadeiras Certas coisas que você faz E Coisas que você faz Na infância Né Aí disse que essa Essa mulher Que tava na frente dela No final Ela levantou e aplaudiu de pé Né Eu falei Poxa que legal Né Acho que ela percebeu Quanto que ela brinca Quanto que ela joga E a importância disso Né Então assim Eu achei muito legal Pela transformação que teve Né Da pessoa se dar conta Olha eu brinco mesmo E eu não sabia disso Né Então Eu acho que Eu gosto Eu acho que o grande desafio Eu acho que o grande desafio Eu acho que o grande desafio na verdade Que esse lugar da brincadeira Você trouxe uma frase Que eu não consegui anotar Mas eu acho que traduz bastante Que é esse lugar vulnerável Que a gente fica No brincar E acho que eu acho que no universo adulto principalmente A gente vai querendo segurança Vai querendo controle E às vezes a gente nega que brinca Embora a gente brinque Né Só pelo Acho que por esse medo De poder ter experiências Que a gente não tem controle E a gente talvez nem tenha consciência disso A gente finge que não brinca Pra ter essa sensação Falsa sensação de controle E foi um pouco do que Enfim A Gabi me ajudou Brincar é se preparar para o inesperado Foi essa frase que eu anotei Eu acho legal Eu acho legal porque Numa das conversas que a gente teve Fabi Eu lembro que você trouxe uma frase Que a Gabi Um conceito que a Gabi trouxe De que a brincadeira traz a gente pro presente Eu achei sensacional Isso me marcou muito Desde que você me trouxe isso Como presente Isso ficou marcado Eu falei assim Poxa, é mesmo Brincar muitas vezes É um processo meditativo É um processo onde eu realmente Vou me conectar com aquilo Que eu estou fazendo naquele momento Eu não estou pensando depois Não estou pensando antes E é por isso que tem esse sentido De escape De escapismo De eu chegar Brinco Eu esqueço do mundo E estou lá Agora E eu acho que isso só mostra O quanto é um recorte O quanto realmente Eu me isolo naquele momento De tudo Tanto em variáveis Em costumes Em coisas que estão acontecendo Como em tempo também E aí eu acho que isso Adicionou uma nova dimensão A esse recorte Que eu já tinha como ideia Mas que enriqueceu mais ainda Foi muito legal É, chau A hora de para a Gabriela Tretesca Que está assistindo É, claro Gente, então vamos encerrar Fabi Tem mais uma última pergunta Não Podemos fazer repeteco? É bom que a gente tem o Fê do nosso lado Qualquer coisa É só mandar uma mensagem para ele E a gente resolve as perguntas Mas Fê, foi ótimo Acho que esse material Na verdade Serve muito para a gente Falar desse lugar Onde a gente atua Então, de como a gente faz A abordagem de Carlotas E como essas experiências Essas vivências São importantes Principalmente para a gente Trabalhar coisas Que são difíceis de nomear Que às vezes a gente sente E não consegue nem traduzir Em palavras Então, só agradecer Eu que agradeço Vamos colocar todos os links De Fernando aqui Onde você estiver No Spotify No YouTube Está aqui embaixo Tá bom Beleza? Vou parar de gravar Fê, fica aí Tchau, gente Obrigada Tchau, Fê Valeus Tchau, Fê